Há 10 anos essa árvore tem tirado o sono da dona Aparecida, que fica preocupada com a queda da árvore em dias chuvosos. Ela já fez o pedido de corte várias vezes para a prefeitura, mas por enquanto não teve nenhuma resposta. Faz tempo que eu pedi, faz muito tempo. Já pedi para cortar essa árvore, não veio ninguém, nem para ver a árvore. Então eu preciso cortar, porque ela está correndo perigo na casa. Se ela cair aí, o que vai acontecer? Está correndo risco aqui. É, começa a ventar forte, eu não durmo à noite, porque escuto o barulho dela, parece que vai cair gás na casa. Você procurou a prefeitura para fazer o corte, qual foi a resposta que a senhora fez? Eu fui lá pedir e não vieram. Dizem que não podia cortar essa árvore. Por que eles são? Qual o motivo que não pode cortar? Não sei por quê. Mas a árvore tem que ser cortada, porque ela não pode ficar assim. Eu posso dar uma hora para o outro e ficar sem a casa. Segundo ela, os galhos já caíram várias vezes no telhado do seu banheiro. Em alguma dessas vezes, até quebrando várias telhas. Aqui em cima do banheiro, teve que trocar a coisa do banheiro, o telhado. Então, tem que dar uma hora de cortar ela, porque ela não vai ficar assim. E aí E aí